Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje vou jogar o jogo Weight Lifting Simulator 5 do Roblox Mas antes deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e apertem o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo E agora venham daí comigo nesta aventura Amiguinhos, eu estou aqui, sou um palito Olha, opa, são um stick palito Ai amiguinhos, também podem seguir o meu canal no Facebook e no Instagram E agora eu tenho que treinar, que eu comi muitos doces Mas na verdade sou uma grisela Como é que se faz isto? Quero treinar Não consigo andar mais rápido amiguinhos Eu tenho que ir aqui na mini Não, não sei o nome deste amiguinhos, já não me lembro É aquilo de correr Ai meu Deus Não dá para diminuir a velocidade Ai, tenho que fazer aqui exercício Ai, tem aqui uma gigante Tem muitas amiguinhos, tem muitas Eu não sei o que é, mas é aquelas coisas de fazer a corrida, não é? Amiguinhos, só com um golpe foi a vida Tu esmagava Tu esmagava Vamos Vamos Aqui, ó Ganhar músculo Na verdade as meninas costumam ganhar muito músculo, não é? Mas Tenho que ganhar músculo Ai, ó 28 já Rápido Vamos Não Não quero agora Estou lá muito forte Até chegar a 50 Uh, mais rápida Vou ficar mais forte amiguinhos Olha aqui a minha forteza Hum Olha aqui o meu músculo Ah, não Não, obrigada Ai, socorro Podem parar Eu tenho Eu tenho que ter respeito Não é? Eu sou mais pena Hum Brincadinha Ai, eu pensava que perdi agora Ui Aqui Mais 10 Mais 5 Ah, vamos Vamos, amiguinhos Stats Rebeard Store skins Pets Hum Pets Ah, mas eu não tenho gemas Não tenho nenhum dinheiro Na verdade eu não tenho gemas para construir um pet Ok, já percebi Vai Ai, amiguinhos O que é que está a acontecer? Agora parece que está a ganho de volta e eu ia evoluir É, mas agora sou a Leonor Azul Só que Não Na verdade é verde É super Leonor Super forte Deixa eu ir a ser Vamos Estou a ficar maior Mil anos depois Obrigada Por que é que eu estou assim? Meu Deus, amiguinhos Ah, mas eu também tenho esta peção Coitada Eu já tenho assim Já dá para ir em outro lugar? Não, isto aqui é muito peso para mim Isto Não Não dá Isto também não Por que é que não dá? Hum Fogo Fogo, amiguinhos É preciso mil Aqui é preciso quanto? Mil também Isto aqui é preciso muito Mil Meu Deus Será que pelo menos dá para eu ir aqui? Por favor, não é? É o soco que eu quero É, dá Espera, vamos Vamos Amiguinhos Olha Olha só que forte Que eu sou Ah, mas isto aqui ganha pouquinho Que pena Mas vamos Amiguinhos Assim Hum Isto aqui, não é? Está muito confuso Olha aqui as minhas paininhas Estão fora do cucho Assim, no lugar para deitar Mas, é Está tranquilo Ai Ok, estou cansado Tchau Não quero mais Não Não, não te apanhas muito é comigo Muito forte Vamos Vamos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem, vem Agora quero lutar uma vez pelo menos Vamos Quero te ganhar Volta aqui Ai, 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 ai Desculpa menina Elisa, desculpa, mas eu quero ganhar por favor deixa-me lutar, tu é muito forte, se uma é pequena, deixa-me lutar contigo, quem é que? Vai ter vingança, só que não, vai ter vingança. Alguém me ajuda? Meu Deus. Eu sou um pouco forte, não se dá muito forte. Agora era uma sorte se esta água fosse, me desse mais poder. Onde é? Opa! Ai meu Deus. Ai, fica secar. Não, 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 não. Vamos, vou fazer aqui o meu exercício. Exercício. Amigos, é que solta um vaporzinho, não sei. Ui, deve ser assim. Tá cansada? Imagina, estás muito, muito magrinha, tens que... Não, na verdade não tens músculo nenhum Leonor. Eu estou para Leonor, que é aqui o meu nome. Roblox, vamos. Por favor, ninguém me ataque neste momento, que eu estou muito ocupada. Ah, essa é forte. Não. Ah, obrigadinha senhora. Hum, o senhor me pisou. Não há respeito no mundo, ok? Estadina. Hum, e agora? Vamos. Olá menina. Ei, consegui! Desculpa. Peço-me-se a desculpa. Hum, nope. Estates. O que é estates? Hum, hum. Hum, hum. Aqui, store. Consigo comprar daqui. Hum, não há skins. Next. Next. Ah, meninas. Mas como é que são as gemas? Só isso que eu quero saber. Olá menina. Tudo bem? Tchau. Peço-me-se a desculpa, mas isto teve que ser. Só quero fazer aqui as minhas coisas. Mas porque é que esta menina começa assim com a vida? Está bem. Até já. Copa, onde é que eu vou? Ei, amiguinhos. O que é isso? São as nuvens? Ginástica. Ai, ai. O que é que tem ali, amiguinhos? Eu acho que... Hum, acho que... Ai, amiguinhos. Eu sou muito lentinha. Meu Deus. Sou lenta até demais. Vamos. É piscina. Ah, mergulho. O que é que eu não consigo? Vai para o fundo. Vai para o fundo. Aqui não dá para nadar, não? Vamos. Nada. Nada. Eu estou pelo amor. Vamos. Força. Força. Nas suas pernas. Vamos. Sobe. E agora, amiguinhos? Tiny zone. A sério? Estou-me a chamar de pequenina. Hum. Muito é piada. Porque eu só tenho um bocado. A zona dos pequenos. Ou a zona pequena, não é? Vamos. Estou muito lenta, hein, amiguinhos. Joga. Que lentidão é esta? Vamos. Vamos camara. Não tenho um peso suficiente, é? Vamos. Vem. Tchau. Tchau. Hum. O que é que tem aqui? Vou explorar este local. Será que assim eu vou mais rápido? Hum. Eu acho que é a mesma coisa mesmo. Não vale a pena tentar. Não vale a pena tentar. Não vale a pena, na verdade. Ah. Não estou muito confusa, amiguinhos. Vale a pena tentar. O que é que tem aqui? Uma gruta? Ou sem pressão? Ah, isso aí. Era só ir para a sessão velha. Vamos ver se é tão fixe, não é? Que pena. Tiny zone. Não, não, não. Andam lá. Amiguinhos, eu acho que até acabar este tempo do Brawl, que não sei o que é. Mas já deve ser tipo uma luta. E eu só vou chegar aqui quando tiver, quando acabar este tempo, milés e medianos. Vamos. Ui, ui, ui. Lá, menina. Ah, pois, isto aqui é Tiny Zone mesmo. Para as pessoas mais pequenas, que não têm lá muita força. Mas agora, eu vou ser muito forte neste momento. Porque, já preciso ser forte. Speed 9, aumenta aí o Speed. Vamos. Mais Speed. Isso, 9.2. Eu aqui ganho alguma coisa de força, não é? Qual é a velocidade? Ah, é só velocidade, a sério. Hum, ok. Hum, estou a ganhar velocidade aqui, ó. Vamos, corre. Vamos. Eu estou para o Leonor. Precisa ser muito rápido. Bem, deixa-te ir agora. Vai assim mais um pouquinho. Vai assim um bocado. Isso, ó. Vamos. Ui, ui. Ponto isto para fazer o que é o meu peso? Ui. Ah. Agora estou mais rápido? Não. Nem por isso. Vamos aqui. Ui. Ui. Vamos. Dá para ir mais rápido? Vamos. Isto aqui está muito lento. Esquece. Amigos. Esquece porque não dá para mim isto. Sim. Quero ver. Hum. Eu tenho que dizer, amiguinhos. Porquê que eu fui entrar na luta? Não, eu quero ser com aquela menina que está ali à beira. Hum. Hum. Ah. Olha. Ai, ai, ai. Hum. Hum. Eu sei. Eu sou mais pedelina, mas eu estou a tentar pelo menos. Ai. Ha. Ah. Ah. 2 contra 1. Não. Ah. Que é ó. Como no Dragonfly FighterZ. Que é ó. Ai. Voltei aqui para a área de treino, meu Deus, quando houver outra vez o Brawl, a luta, o que é que tu queres comigo, porquê que te metes comigo, eu só quero passar a minha vida normal, a que é fazer ginástica, este aqui é o meu trabalho, meu Deus. Minhos, meu Deus, tanta gente, coitada, não tens vergonha, ai queres ver, queres ver, não te metas com aquela menina, era menina ou era menina, nem sabia, nem vi muito bem a cara, não venha atrás de mim, que eu sou inocente, ipa, ai amiguinhos, quem que é aquilo aqui que sou, meu Deus, faz a mim uma ideia, por favor deixe-me em paz, Muita gente, Big Boy Beach, que Joy, Joy Tears Studio, eu não ganhei, não, eu só tinha ganhado gemas amiguinhos, ui, tá defesa homem, sou muito lentinho, o que é que eu vou fazer, não é? Big Boy Beach, parece que é uma praia, ok, vou voltar para ali, eu quero observar bem esta estátua, ele deve ser o maior jogador de Roblox do mundo, porque ele é muito forte, vou contar a história deste senhor, que não sei o nome, é o senhor Forte, o senhor Fortão, o Grandalhão, era uma vez o Grandalhão, ele era muito forte, e ganhou todos os campeonatos nacionais de luta, e por isso é que tinha aqui uma estátua dele, em homenagem, pronto, foi isso, é a história, eu sou o que eu sei, amiguinhos, na verdade isto aqui nem existe, foi eu que inventou, por favor deixe-me em paz, não, por favor, Muito obrigada. Por acaso, muito feliz contigo. Ai, ai, ai. Ai, 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 iu. Eu tô a ficar mais forte, eu quero lutar contigo. Ai, ai, ai vamos. Ai, 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 tchau. Desculpa. Ai, amiguinhos, meu deus, vou aqui aproveitar a água. Ai, meu deus, esqueci eu que não Trygava. Será que dá para subir aqui? Ai! Oh senhora! Monster Hulk! Assim que subir já sou eu! Monster Hulk! Ai ai! Meu Deus! Quadradinho! Quadradinho! Vamos! Amiguinhos! Vocês nem vão acreditar! Estão aqui a dizer que isto vai fechar! Não! Atenção, atenção! Este lugar de treino de luta vai fechar daqui a 10 segundos! Ah não! Não é amiguinhos! Porquê? Ai ai! Amiguinhos e se vocês quiserem que eu grave mais vídeos deste jogo deixem muitos likes! Este vídeo vai ficar por aqui! Espero que tenham gostado e que sejam divertidos muito! Vemos no próximo beijinhos! Tchau! 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 Tchau!